No Clube dos Diários, a literatura local em destaque é a Flick THE, que vai até a próxima sexta-feira, trazendo a produção literária de sucesso e também novos lançamentos, como o livro do Bernardo. O Feira HQ é a quinta obra solo dele e traz ao público a riqueza dos quadrinhos. Na verdade, esse quadrinho é uma coletânea de trabalhos de um evento chamado Feira HQ, que é a Feira de Histórias em Quadrinhos, um evento que eu organizava junto com muitos amigos. E o evento deixou de acontecer há alguns anos, só que nós precisávamos prestar conta desse evento e resgatar o evento de certa forma e nós lançamos, através do edital do CIEC, da Equatorial, a gente pôde lançar essa nova edição, prestar conta com todas as pessoas que participaram do evento. O evento era uma exposição competitiva, então o que tem aqui são vários trabalhos premiados nesse evento que a gente fazia. E eu estou fazendo a edição e a organização desse quadrinho. Quem também teve trabalho lançado no evento foi o escritor de mais de 15 livros, Hélio Ferreira, que desta vez trouxe a obra A Rolinha e a Raposa, que exalta as culturas afro e indígena. Por que africanas e indígena? Porque essas histórias que eu vivia eram pessoas negras que contavam para mim. Ali em Floriana, pessoas que vinham das fazendas, das antigas fazendas que tinham ali na época das fazendas nacionais, que eram perto de Floriana, daquela região também de Nazaré. Essas pessoas vinham, porque a população de Floriana é mais dessa região aí, sabe? As pessoas negras que vieram para construir a cidade, para trabalhar na cidade, para fundar a cidade. E então eu sou dessa geração, desse grupo, dessa minha ancestralidade estar ligada a esse povo. E então esse meu projeto, há muito tempo que eu pensava nesse projeto, né? De escrever essas fábulas, as fábulas que eu vi quando criança. É claro, quando a gente vai escrever, parece que a gente situa a moral da fábula em a mesma, né? Mas a gente acaba trazendo novos elementos, novas paisagens, fazendo algumas adaptações, mas acrescentando elementos, mas não tirando a moral da história. Quando soube da Feira do Livro, a Ariane não perdeu tempo e veio adquirir alguns exemplares. E trouxe a Beatriz, de um ano, que desde pequena já está inserida no mundo da literatura. Eu acho que é importante desenvolver o hábito da leitura desde cedo, desde quando minha filha nasceu. Eu já leio para ela, então acho importante trazê-la para esse tipo de evento. E possibilitar esse ambiente literário, possibilitar essa vivência aqui no centro da cidade, que eu considero importante. E aí eu aproveito o ensejo para comprar para os meus sobrinhos afiliados, justamente para desencadear esse interesse pela leitura. E só lembrando, a Flick THE vai até o próximo dia 28, levando a literatura do Piauí para os piauienses. Um evento como esse, ela não é simplesmente um salão, né? Ela é uma feira, é interessante o nome. Assim como era a feira de quadrinhos, a ideia que a gente fazia, né, esta feira aqui e agora, a ideia é essa. O autor tem que vir, as editoras têm que vir, têm que mostrar esse material para as pessoas e para fazer circular mesmo, né, a produção e tudo. Então, assim, é muito importante que o público venha e que os autores também participem. Então, assim, é muito importante. Então, assim, é muito importante.